LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do TikTok E o Livinho vai mandar Vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do TikTok Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar E o Livinho vai mandar Vai devagarinho, a garota E o Livinho vai mandar Vai só dar essa danadinha Vai só dar essa danadinha A novinha do TikTok Vai só dar essa danadinha, dá uma jogadinha Vai só dar essa danadinha, vem com a trilogia Vai no grau garota, você tá bem louca Gostosa, dançando devagarzinho sem roupa Vai no grau garota, você tá bem louca Gostosa, dançando devagarzinho sem roupa Vai, vai, vai no grau garota Vai, vai, devagarzinho sem roupa LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura E o Livinho vai mandar Vai devagarinho, vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do TikTok Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do TikTok Vai devagarinho, a novinha do TikTok Vai só dar essa danadinha, vem com a trilogia Vai no grau garota, você tá bem louca Gostosa, dançando devagarzinho sem roupa Vai no grau garota, você tá bem louca Gostosa, dançando devagarzinho sem roupa Vai, vai, vai no grau garota Vai, vai, devagarzinho sem roupa Segura Segura E o Livinho vai mandar Vai devagar、 vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, péss***